Uhul, honra-yo gozaimasu É mais um vidinho diretamente aqui do Japão É nóis que brilha o resto é vagarume Um vidinho aqui da... Vou ficar parado no farol aqui Semáforo Resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês Nove de manhã, um frio, três graus agora Três graus Pensa num frio, indo pro Shigoto, pro serviço Samui, Samui Muito frio Aí, mostrando aqui, parado no farol aqui no semáforo Muito frio Esperando abrir o sinal lá, pra mim poder passar Tá tudo parado, mas o sinal ainda não abriu pra mim Agora sim Esse é o caminho que eu faço, pessoal, pra ir trabalhar Todo dia Aí tem um templo deles aqui Eles fazem as rezas, orações Templo budista Mas tá muito frio, pessoal Madrugada passada caiu um pouco de neve Na madrugada Já derreteu, já Tomarei Parei Aí vou virar aqui à esquerda Esse é o caminho que eu faço Todo dia Para ir ao Shigoto Ao trabalho Foi aqui Eu vou virar aqui Aí vou virar aqui É o caminho que eu faço Jardim Bacana As casas não tem muros Aqui eu estou cortando Um caminho mais certo Então eu vou passando por dentro das plantações Essas árvores aqui Sem folha, parece que estão secas Mortas, mas é sakura Agora a partir do mês de março Elas começam a florescer Ficam lindos Esse aqui, sakura Cerejeira Olha essa casa Os jardins que eles fazem Os detalhes Das árvores Aqui já é um bairro Afastado do centro De Aiso Já estou chegando Na fábrica Onde eu trabalho Coloco a bicicleta Aqui no estacionamento E agora eu ando esse trecho Até a fábrica Essa é a fábrica Onde eu trabalho Então pessoal Você que está assistindo esse vídeo Não deixe de curtir Dá um gostei Se inscreve no canal Aperte o sininho De notificações Quando em breve Mais vídeos para vocês Do vagalume Daniel Barros No Japão E aí pessoal Já estou dentro da fábrica Vai Sobrando as escadas Aqui Aqui não pode Tem uma janelinha aqui Dá para vir lá Bora As montanhas No fundo Aqui Se bate o cartão Aí pessoal Encerrar por aqui Se der depois eu Filmo lá no Oh Hayo Que local Da gente se trocando Aqui No armário Oh Hayo Agora aqui Apareceu o Daniel Barros Tudo encapuzado Muito frio É nóis que brilha O resto é vagalume Pessoal Vou encerrando por aqui Esse vídeo Vou mostrar O dessa Nesta tarde Eu faço outro vídeo Na saída do O trabalho O Obrigado.